Galera, antes de começar esse vídeo eu tenho uma dica muito legal pra vocês Uma dica de aplicativo OneFootball Que é simplesmente o maior aplicativo de futebol do mundo Com ele você consegue ficar ligado em tudo o que acontece no mundo inteiro de futebol, mano O aplicativo é demais Vocês conseguem ver coisas aqui do Campeonato Brasileiro, Libertadores Mano, qualquer coisa do mundo vocês conseguem ver nele E ele é o maior aplicativo do mundo porque é muito fácil de usar, mano Até minha avó consegue usar ele E o melhor, galera, é que ele é gratuito Vocês estão ligados? Não paga nada, não tem taxa, é grátis E pra baixar é muito simples O link vai estar aqui na primeira linha da descrição do vídeo, mano É só clicar lá, tanto pra iOS quanto pra iPhone Então baixa lá, é gratuito e divirta-se É praia, rapaziada, é praia Os coqueiros, isso aqui, ó Miami, velho, tamo em Miami, rapaziada Cheguei em Miami Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, estamos aqui na praia de Itajaí, na Praia Brava Eu moro aqui, tá ligado? Mas meus amigos que vieram lá de Londrina Renato Garcia, Miguel, Léo, mano Todo mundo que veio aqui Pra eles, isso aqui é novidade Eles moram em Londrina, mano Londrina é longe da praia E falar a verdade É que, velho, eu moro aqui Mas eu não venho muito aqui, não A gente fica tanto tempo gravando, mano Que a gente acaba não aproveitando Essas maravilhas da natureza, mano Ainda mais eu, né Que gravo muita coisa com o carro Tô sempre no asfalto Tô sempre com o carro Faz tempo que eu não venho pra praia Essa aqui é verdade Se eu falasse que isso aqui era Miami Mesmo vocês iam acreditar, velho Olha esse visual, rapaziada Que coisa maravilhinda Aqui o negócio é de luxo, galera Olha, mano Eu falo que os caras nunca vieram pra praia Rapaziada tá se divertindo O que vocês estão fazendo, Boquinha? Eu não entendi isso aí Não é nada, não Não é nada, não Não entendi também Galera tá louca, mano E aí, curtiu a praia aqui? Já tinha vindo aqui? Não Praia Brava aqui, mano Ô, fala real Se eu filmasse isso aqui, ó Te mostrasse Não dá pra dizer que é Miami? Tá, velho É top, né Os coqueiros aqui Cada coqueiro desse aí é caro Porque não nasce aqui esses coqueiros, tá ligado? Isso aí vem portado De algum lugar, mano De longe Maluco, olha esse pôr do sol, rapaziada Fim do dia Coisa linda, mano Coisa linda Olha só, areiazinha Mano, no mar Olha a cor do mar, rapaziada Olha que coisa linda, mano A natureza é maravilhosa, mano Os caras são doidos Entrar na água Beleza que tá quente Mas já tá escurecendo Tá frio, mano Eu tô tranquilo aqui Porque eu não trouxe outra roupa Não trouxe toalha E o banco do meu carro Não é de couro É de tecido Então se eu for pro mar, mano Tô ferrado Vai sujar, vai molhar o banco todo Então, tô bem de boa O Bruno tá igual eu Tô só com uma roupa Tô de calça Mano, mas tu vem de calça pra praia Eu não sabia que nós ia descer pra praia Ah, mas Mas que nós tamo na praia Sempre tem que deixar um shortzinho, cara Ah, não sabia Quer o meu, shorts? Entrestado? Não, não, não Tô de boa, tô de boa Então tá bom É isso então, rapaziada Já estou em casa A galera também já foi pro apartamento Lá pra eles se arrumarem E afinal eles estavam na praia, né Tavam tomando banho de mar E aí fica todo mundo sujo Eles vão se arrumar Que depois a gente vai sair pra jantar Mas galera, o vídeo de hoje, mano É pra fazer um desafio Eu quero desafiar o Renato a fazer um racha Fazer um pega 370Z versus Camaro Mano, eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo Só que sabe como é que é Nunca dava e tal Dessa vez eu vou desafiar ele E eu quero ver o Renato dizer que não, mano O Camaro dele muita gente já conhece, né Um V8 400 e pouco 420, acho Cavalos, galera É um carro muito forte Mas o meu carro, o meu 370Z Também é forte, mano Ele é um V6 350 cavalos Olhando só pros números Vocês vão dizer que o Camaro vai ganhar Porém, o meu carro Ele é mais leve Ele é bem mais leve, na verdade Que o Camaro O Camaro é um muscle car Um banheirão E ele pesa muito Então talvez Essa diferença de peso Pode mudar o resultado, né Porque olhando só pra cavalaria Só pra potência O Camaro é mais forte Mas só cavalaria Não quer dizer muita coisa no carro, pessoal A gente tem que olhar Vários outros fatores Como por exemplo O meu carro manual E o Camaro automático Isso também influencia Os dois são tração traseira Acho que isso não vai mudar muito nesse teste E os dois também são aspirados, né Então nenhum carro é turbo Os dois aspirados Eu acho, mano Que vai dar uma batalha Vai dar um peguinha Muito da hora Muito disputado Independente de quem vencer Vai ser muito top A questão é, né Eu ainda não desafio o Renato Não comentei nada com ele, pessoal Eu só tô aqui na minha cabeça Matutando Vendo se ele vai aceitar desafio Eu tô confiante E é isso aí Vou me arrumar também A galera tá se arrumando E daqui a pouco eu tô indo lá no apartamento Porque eu tenho que levar um presentinho pro Léo Ele inventou de andar de Ferrari conversível Com boné, mano E não preciso nem falar O boné dele voou, né, pessoal Ele perdeu o boné Então eu tô levando o boné Igual esse aqui, mano Meu bonézinho aqui, ó Da nossa equipe de Drift Bar 56 E esse boné pra quem quiser comprar Encontra na nossa loja BrunoBar.com.br Barra loja Mano, precinho top E qualidade aqui, ó Sensacional Então é isso Vamos se arrumar E a gente já tá indo pro apartamento deles Olá E aí, Léo Beleza? Como é que tá? Ah, cansado Mano, trouxe um presente pra ti, velho Mentira Você não fez isso Eu sei que tu perdeu teu boné Eu trouxe outro pra ti, velho Mano do céu Mano, você salvou minha vida, velho Você salvou Entra, entra Tava sem boné, velho Mano, eu tô sem boné nenhum Mano, eu tô com um velho lá Que tá amarrado Vou pegar pra você ver Pra você ter uma ideia Nossa, mano O meu boné, ele não tava segurando mais isso aqui Aí eu coloquei uma fita Não, para, para, para Eu coloquei uma fita, mano Entendeu? Como é que é que é uma fita? Fita isolante, velho Fita isolante pra segurar o boné, tá ligado? Isso aí eu faço meus carros de drift, velho Mas não voando É, é a sensação É porque eu gosto desse E eu não tinha outro E o que eu comprei novo? Voou Eu perdi Mano, mas esse aqui é teu, velho Pode... Mano, eu quero já me preocupar Só tem um problema Que eu acho que a galera ali vai ficar com ciúme, né? Não, ele já tem Já tem, né? Eu que perdi o meu boné Então já era Meu amigo Agora ficou gato, mano Nossa, eu vou deixar até te quente Pra dizer que é novo, né? É nóis Curtiu então? Muito obrigado Valeu, mano, é nóis Se liga, o praia tem um elevador de carro, rapaziada Olha isso, mano Olha que loucura O camara entrando no elevador, mano E o Pedro Eu vou junto, hein? Ô, vai mais pra frente Vamos junto, hein, Miguel? A moto acho que não vai não, hein? Cabe não Tchau Primeira vez da vida do elevador pra carro, galera Que loucura, mano Aí, ó Elevadorzinho Mano, agora a gente tá indo jantar Só que eu vou aproveitar essa deixa Que a gente vai dar um rolezinho à noite E eu vou desafiar o Renato No camaro, mano Vocês estão ligados? Agora é a hora Agora é o momento Porque assim, pessoal Já é meio que de madrugada E a gente vai dar só um rolezinho na rua Tipo, só pra dar uma puxadinha Só de brincadeira Pra ver quem que ganha, mano Mano, eu tô confiante Que o meu 370Z Vai dar um couro no camaro, tá ligado? Um couro, mano Eu tenho um desafio pra ti, Renato Pra mim, ó, velho Nós vamos dar uma puxadinha Só uma puxadinha de leve Só uma brincadeira Pra ver qual carro é mais forte, mano O Camaro ou o 370Z Tipo assim, ó A galera já se decidiu, sabe? É igual o programa de Silvio Santos, ó A galera foi pra lá Já escolheu Mano, eu acho que não vai Não vai dar Porque o seu carro é muito leve O meu é uma banheira, mano Só que assim Eu vou tentar Mano, mas teu carro é mais forte, né? Não é, mano Teu carro tem 400 cavalos Meu tem 350 Ah, mas em 50 cavalos Que o peso do seu carro Bom, eu acho assim O meu tem motor E o seu é leve Mas vai ser reto Vai ser curva Mano, tem um lugar legal aqui Que é tipo um túnel Vamos bem de noite Só de brincadeira Vai valer alguma coisa Não, vamos fazer Vamos fazer uma brincadeira Que eu nunca fiz um teste assim Não, só de brincadeira Porque se falei alguma coisa O pessoal vai achar que é racha É só uma brincadeira Uma puxada Uma puxadinha Boquinha Vai, vai Confia em mim, Boquinha Vai, confia no Zetinho, mano Vai Não leva mal não Faz sim, mano Mas o Camaro é pesado, mano Eu vim com ele de lá pra cá Os Hornets levam um pau As Hornets As Hornets Os XJ Os XJ Levam um pau Faz sim, mano Vai com ele no carro Tá E se você ver Qualquer momento Que ele tá me passando Você puxa o fez de mão dele Fechou Fechou Eu te lanço 50 e tudo tá certo Demorou Não, gente Agora, sério Ele é muito pesado, mano Quando ele embala Já era, caraca Vai fazer andando ou parado? Não, vamos fazer andando Se der ruim Um dia Futuramente vai ficar parado Mas andando Mano, agora eu fiquei com medo Porque se der Sério Não, é sério, Boquinha Andou mais rápido que o Hornet A Hornet do Léo Levou um pau no meio do caminho Nossa, mano Acho que eu já me arrependi De ter feito esse vídeo Não, agora você desafiou Não, vem existindo Já que ele já ia desligando a câmera É Não Agora você vai Falar com o Camaro Vamos falar com alguém Que sabe das paradas Sabe o que? Não é esse o cara Que mais manja das paradas? O que? Das motos Ele tem uma Hornet, mano Deu? É, mano Seu carro é azul Vai ganhar Não, mas tu tem uma Hornet Já tomou o pau de Camaro É real, é isso? Não Já levou algumas vezes É É, já, já O Léo tava 260 Eu engaitei terceiro no Camaro Foi embora Eu não vou mostrar o motor aqui embaixo Pra não te assustar Pode mostrar? Não Não, né? Quer ver, Bruno? Quer ver? Não, mostra Mano Quer ver? Agora eu já desafiei Melhor nem olhar Então beleza Melhor não olhar, mano Eu não ia te mostrar mesmo Vamos, vou tá de raça aí, bora Eu vou abastecer com o pod Só pra garantir, tá ligado? Mano, os caras já estão empolgados Renan Ô, vai no carro dele pra dar mais peso Pra eu ter chance, mano Vão tudo no carro dele ali, mano Eu vou dizer Não, vão tudo de Camaro pra dar mais peso, mano Tem um todo mundo aqui Vai só o Boquinha lá Boquinha, puxa o seu irmão Bora lá, Boquinha É, eu vou dizer o seguinte Eu vou de XT Tentar ver você ir correndo, tá ligado? Pra ver qual que vai ser mais rápido ou não Lembrou? Só cuida pra não bater atrás do Camaro, tá ligado? Eu quero ver qual vai perder Ferrou, rapaziada Ferrou, mano Desafiei o Camaro E o Camaro tá bravo, rapaziada Mano, vamos direto pra esse rolé Porque vocês sabem como é que é Agora que eu desafiei Não tem como voltar atrás, mano Ah, Boquinha Não tem mais jeito, mano Ah, mano Você fez uma aposta furada, hein Furada, tu acha? Furada, mano Cara, pior que eu não tenho um botãozinho assim Pra ligar, pra dar mais potência, mano É só o câmbio manual Mano Será que dá pra desistir? Eu vou lá falar pra desistir, mano Fica feio pra mim, né? Fica feio, mano O seguinte, você exclui o vídeo, mano Mano, eu desafiei Agora eu vou até o fim, rapaziada Se eu perder, eu vou perder com honra Eu vou perder acelerando, lutando Mas, galera Lembrando, pessoal Olha o horário, rapaziada Olha o horário 5 e 16 da manhã, tá ligado? Não tem ninguém na estrada, galera A gente tá indo pra um lugar bem mocado Assim, sem ninguém Pra, tipo, não oferecer nenhum risco O certo seria a gente ir na pista Mas, infelizmente, a pista Ela não tá disponível pra gente acelerar Então a gente só vai dar uma brincada Tá bom, pessoal? Galera, dito em nenhum A gente quer incentivar o pessoal a fazer racha Então é só uma brincadeira mesmo Entre amigos Pra ver quem acelera mais Tipo, não é competição Não vale nada É só pra brincar, beleza? Vamos ligar o escape aqui Pelo menos se a gente perder A gente faz barulho, né? A gente perde com estilo, né, mano? Pelo menos não fica feio, né? Aí, ó Os controles de tração Tudo desligado Já viu, né? Primeirinha É isso Seja o que Deus quiser E bora lá Então, rapaziada Agora é hora, mano Agora a gente vai Fazer um racha Na verdade não é um racha, pessoal Deixar bem claro A gente vai fazer uma brincadeira Eu e o Renato Dá uma puxadinha No túnel Só pra ver o ronco dos dois carros juntos O dele é um V8 Vocês sabem O Camaro barulhento E o meu é um V6 Que também tá com o escapezinho mexido Aqui, ó A gente tá indo num lugar bem de boa Só pra fazer a brincadeira Não tá dando, né Sem risco pra ninguém Lembrando pra vocês não fazer isso em casa, mano O racha aí é perigoso É só uma brincadeira Na amizade Não é competição É só dar uma puxada Ver qual carro que vai sair na frente Tá ligado? Mano, tô nervoso Até esqueci de ligar o farol Aí, mano Nós vamos no túnel Camaro vai levar bem Não pode vir É, mano Ai, ó Tamo Sem centímetro por hora, hein Não pode vir Meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mais um barco! Não tem pro Z não, moleque. Não tem pro Z. Não tem pro Z, mano. Não tem, mano. É, Bruno, não. Não, não é possível, mano. Falei pra você, mano. Não é possível, não. Tô isolado agora, galera. Falei pra você, mano. Tô isolado, galera. O Camaro... O Camaro venceu, mano. Mano, falei pra você. Mano, é um carro... Pesado. Depois que ele embala, mano. Beslancha. Ele vai embora. Que coisa, velho. Mano, eu acho que se você fizer um racha com ele, tipo... De aparado. Parado, de arrancada, você leva, mano. Será? Eu vou, você leva. Porque ele é muito pesado. Mano, cadê? Vai, cadê? É, Bruno, não deu muito certo não, viu? Cadê, cadê? Fala aí, fala aí, cadê? O remo? Não, cadê o nitro, mano? Não pode, velho. Não posso ser perdido... Ah, tem algum segredo aqui. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver. Quero ver. Não tem nada aí. Mano, cadê, mano? Sai do meu carro, que tem embaixo do meu capô não pode ser revelado. Mano, é fuçado. Fala real. Errei uma piada só, mano. Ah, tá explicado. Você não viu que eu tava remando aqui fora, assim, ó? Era aquilo lá o segredo. Mano, se você quiser trocar o seu 70 mais seu carro de drift e mal o dinheiro é seu. Um Camaro? Mano. Mano, amigo, eu tava de moto ali atrás, eu vi os dois correndo. Deu merda, mano? Foi rápido. Os dois estavam rápidos. Não, não, nós dois não, né, Léo? Eu estava rápido. Não, não, mas foi por pouco, foi por pouco. Ô, louco, Bruno! Tá, vai, vai. Eu falei assim, eu vou só engatar a segunda e vou deixar a segunda limitar. Mano, pra não limitar a segunda e não forçar o motor, eu fiquei só acelerando o 4.000 giro. E você não vinha, mano? Eu tô com freio de mão puxada, fala a real. Tá, freio de mão puxada. Deu nem graça, velho. Não, não, fala a real. Falei, ó, Boquinha, tu tava comigo, né? É, ele errou a marcha. Ah, valeu. Mas é que o meu é manual, o teu é automático. Aí quero que você tenha ganhado mesmo, cara. Não, mano, ele não precisou passar marcha, mano. Nossa, não acredito. Ô, mas quantos cavalos tem aqui? 350? 350. Mano, 406 e remapeado, mano. Vai lá pra 420 no mínimo. Até mais, mano. Mano, eu acho que a diferença foi o seguinte. 150? Quantos burros tem no carro? Porque, ó, deu 406 cavalos mais um, dois, três, quatro. É. Mano, eu vou mostrar o que tem no meu motor. Me desculpa. Posso mostrar? Não, não, não. Porque agora eu não tô administrando. Não, 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 não. Não, para. É nitro, mano. Tenho certeza que tem alguma coisa aqui, mano. Não pode, mano. O 70 é o 70, mano. Olha pro carro, Leo. Fala real. Olha pro carro, mano. Tu não acha que ele tem cara de quem anda mais do que o Camaro? O Camaro é todo quadrado, mano. Ele é azul, esse que é amarelo. Não, não. Não abre, não. Deixa eu mostrar. Depois você mostra. Deixa eu mostrar. Não, esse é gredo. Sai, sai, sai todo mundo. Eu vou mostrar. Esse é gredo, mano. Sai, amiga, fazer um favor. Eu vou mostrar. Inclusividade, mano. Inclusividade agora. Tampa aí, tampa aí. Não vai derretando. Não, mano. Não, mostra aí, mano. Aí, pronto. Mano, esse é o motor. Vai tá sujo. Tá sujo? Ah, mas vamos mostrar, vai. Tá original, com intake só. Não é segredo, não. Não, isso aqui. Isso aí é o poder. Isso aqui é o turbo, seu Mancardo. Esse engatezinho aqui, ó, de nitro. Só tem fio elétrico aqui, mano. Não tem nada de nitro. Mas isso aqui, rapaziada, isso aqui é o intake. Isso aqui permite que entra mais ar no motor. E mais ar, mais potência e o robô. O robô, porque era pra ser original. Remapeado e só o cano, mano. Escapizão, né? Mas o seu carro tem um escape de 30 mil, né? Ah, mas é só pra mais barulho. Sabe o que o seu escape? 400 reais, meu Deus. Sacanagem, mano. Eu vou mandar um e-mail pra Armitrix falando que deu. Ó, meu dedo. Abre, abre. Abre, abre. Vamos lá abrir o seu capô? Vamos ver o que tem ali embaixo? Ó, vamos ver. Caraca, moleque. Que que é isso, mano? Mano, os pistão tudo queimado. Ó, mas fala real. Eu quase te passei na largada, hein? Quase me passou. Tirei o pé. Você quase me passou. É. Todos aqui ao redor sabem. Pra se ganhar, não importa se foi por um centímetro, por um quilômetro, por um metro. Vencer é vencer. Então, agora você me deve um carro de quatro segundos. Eu lembro dessa frase de agulhão, mano. Eu não confiei de lugar nenhum. É o que me deu agora, eu acho. Mano, mas olha só. Meu carro devia ganhar, galera. Porque, olha só, ele tem detalhes em vermelho. O que é muito esportivo, dá muitos cavalos. O O do Nismo é vermelho. E, mano, tá escrito Nismo e o O também em vermelho, mano. Tipo, velho, não tinha como ter perdido, galera. E o fio é azul, mano. Ó, o fio. Não, mas ó, explicar pra vocês. Vocês estão vendo essas caixas aqui que parece, sei lá, mano, caixa? Esse é original do meu carro. O dele não é. O dele é aquele metal e tal aparecendo. Por isso que ele ganhou, mano. Mas olha, se eu pintar meu motor de vermelho, aí não tem nem pra ferrar. Ferrou, mano. Tchau, fecha. Então é isso, rapaziada. Zetinho tomou benga, mano. Nossa senhora, que coisa... Que dor falar isso, rapaziada. Que dor, mas é verdade, mano. Tem que admitir que o Zeto tomou benga do Camaro. E eu, vou falar pra vocês, eu não esperava, mano. Eu tava confiante que eu ia... Nossa, eu ia voar, assim. Eu até tinha posicionado uma câmera virada pra trás do meu carro. Só que, tipo, nem usei as imagens porque não filmou nada, né? Filmou, tipo, só estrada. Aí, mano, agora eu vou ser zoado pra sempre, galera. Mas tem uma coisa que o Z ainda é melhor, mano. Pelo menos ele faz drift melhor que o Camaro. Isso ele faz. Faz, né? Não faz, mano? Já vou lançar um desafio aqui, mano. Se esse vídeo tiver mais de 130 mil likes... Caraca. É difícil, mas se tiver Camaro versus Z no drift. Na pista, no drift, mano. Aí sim. Quem for mais de lado, não sei. Fumaça. Lado do lado. Aí quero ver, rapaziada. Ele falou que 370 é melhor no drift? Eu duvido. Eu duvido mesmo. Tá, não pode ser com 350? Não. É 370, que é o seu carro super esportivo. Tá, tá 1 a 0, né? Tá 1 a 0 pro Camaro já arrancada. E na pista de drift, se chegar a 130 mil likes, eu vou vir aqui de novo e a gente vai na pista de drift. Nossa, mano. Eu vou dar uma preparadinha no meu carro e já agora botar um freio de mão hidrárico. Porque, mano, se eu perder o desafio no drift, aí eu posso aposentar, mano. Porque daí, se perder no drift, pro Camaro, nossa. Mas é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, já saibam, né, mano. Deixa o likezinho pra dar aquela fortalecida. E se vocês não são inscritos no canal, pessoal, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Eu sou Bruno Barra, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho